Jogos grátis, apesar de não ser nenhuma novidade, alguns vão além disso, que é o caso, por exemplo, desse jogo que a gente vai falar hoje aqui, que vai muito além das expectativas de ser só um mero jogo grátis, né? Vem comigo que eu vou te explicar tudo direitinho. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de jogar aqui pela primeira vez esse jogaço que algumas pessoas já tinham me indicado por aqui, só lembrando que ele já está disponível para ser testado na Steam, beleza? E ele vai se lançar desse mês também, caso você queira aguardar um pouco mais, eu estou falando aqui do Operation Hash Doorstop, beleza? Jogo bem interessante, principalmente se você gosta de jogos como o PR, o Project Reality e o famoso Squad, mas como eu disse aqui, o grande diferencial dele é esse fato dele ser um jogo totalmente gratuito, e aí quando eu digo totalmente, é totalmente mesmo, sem DLCs pagas, sem microtransações, sem skins pagas, não tem nada, é tudo de graça mesmo. Até existe a possibilidade de doar uma grana para os desenvolvedores, caso você queira, através do Patreon, e tem uma curiosidade aqui, porque esse projeto está sendo desenvolvido pelo Blue Drake, Eu já falei dele em outras oportunidades aqui, ele tem um canal bem interessante, faz vários conteúdos interessantes também na área, e ele que está desenvolvendo aí, ele é a equipe dele, né, no caso, iniciativa aí digna de aplauso. A gente sabe, né, já que as grandes desenvolvedoras não trazem os bons jogos táticos aí para a comunidade, a própria comunidade tem que se mobilizar para poder fazer acontecer, e é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse momento com esse jogo. Então, senhores, vamos lá, né, vamos lá testar aqui o Operation Hush Doorstop, ou OHD, como é chamado também aí na comunidade. Essa é a versão da Steam, que é o single player, né, esse jogo ele dá a opção de jogar single player ou multiplayer, só que aí multiplayer tem que ser um outro esquema. Beleza. Aqui o interessante é exatamente esse modo single player, para quem gosta de jogar solo aí e tal, para dar uma treinada, né, conhecer os mapas e tal. Os bots não são lá os mais inteligentes dos jogos, inclusive eles estão até dando uma melhorada, no último update eles deram uma melhorada nos bots, mas eles ainda são bem fraquinhos. Quer dizer, fraquinhos assim, em relação à inteligência, porque eles são extremamente agressivos. Se você vacilar, com certeza você vai cair. Olha o vagabundo ali, toma, que desgraçado. Esse aqui é o mapa de Cafigi, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, de qualquer forma tem outros mapas também, né, eu tô jogando aqui de PMC, mas também tem vários outros grupos. E a tendência é sempre ter novidades também, né, sempre ficar cada vez maior o jogo, graças ao suporte aos mods, tem isso também, né. Já tem vários mods disponíveis e tal, bem interessante, a maioria muito bons, inclusive. Como a gente sabe, a comunidade sempre capricha muito mais que as próprias desenvolvedoras, os caras fazem os negócios com amor mesmo, então vale a pena dar uma testada também nos mods. Vamos dar uma conferida aqui nesse mod de terceira pessoa, eu vi um vídeo gringo mostrando ele, e aí eu aproveitei pra baixar também, ficou bem padrão, olha aí. Dá uma olhada nas animações aí, fluidez, achei muito interessante. Até a posição da câmera, né, ficou bem boa também. Lembra até o próprio Ghost Recon, aquela câmera over the shoulder. Olha aí, bem legal mesmo. Até aqui tá tudo ok, tudo massa, sem problema, quer dizer, na verdade tem um problema, que é em relação à precisão, os disparos eles não estão indo exatamente. onde deveriam, então, né, isso aí é meio broxante, mas é uma coisa que logo deve ser corrigida aí, então, sem problemas, né. Olha aí, tá, tá foda, né, velho. Mas é isso aí, não tem problema não, é só ir alternando e assim a gente vai, mas a câmera em terceira pessoa realmente ficou bem maneira. Olha aí, olha aí, a modelagem tá bem legal também, os modelos, né, dos personagens, das animações, tudo como eu falei. Eu falei aqui do Blue Drake que tá desenvolvendo esse jogo e eu lembrei que o Big Fry, ele também tá desenvolvendo um outro jogo aí, mas é numa pegada mais Splinter Cell, assim. Eu vou aproveitar pra trazer também aqui esse jogo nos próximos dias, beleza, pra quem não sabe ainda, vou trazer todas as informações aí sobre ele. Parece um jogo bem interessante também. É, essa câmera em terceira pessoa tá tensa aqui pra poder acertar. Mas aí é aquela coisa, é só ir dando uma alternada, hora vai na terceira, hora vai na primeira pessoa, não tem problema não. O jogo, ele tá num estágio alfa ainda, né. Agora em fevereiro é que ele vai ser disponibilizado, ainda em acesso antecipado, mas já vai tá bem mais redondo pra gente jogar, beleza? Beleza, show de bola. Eita, peraí, peraí que eu tô metendo bala no meu próprio time aqui. É isso que dá, tá vendo? Jogar conversando dá nisso aí, a concentração vai toda pelo ralo. Mas é isso, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam aí desse jogo. Achei muito interessante, já era pra eu ter trazido um vídeo sobre ele aqui pro canal. Vocês têm falado sobre ele aí já tem um tempo. Então é isso, comenta aí, beleza? Beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí